Eu sou a Tilda! Fica o mundo! Fica o mundo! Fica o mundo! Fica o mundo! A minha ideia original vai ser essa! Vou destruir o mundo! Acabar com tudo! Fica o mundo! Fica o mundo! Preciso começar, Matilda! Preciso começar no processo de vida! Oi, Fale! Mas se você destruir o mundo, como é que vamos viver dele? Ah, Tilda! Eu penso nisso depois! Mas não dá certo! Eu já tenho uma ideia! Eu vou começar desmatando toda a floresta Amazônia! Toda a floresta Amazônia! Depois eu vou secar todo o rio São Francisco! Todo o rio São Francisco! Depois sabe o que eu vou fazer? Hã! Poluir todas as águas de Fernando de Noronha! Todo de Noronha! Não vai sobrar! Mas ajuda! Preciso de ingredientes! E você tem que ficar de olho naquele duende ali! Ele é protetor da natureza! Se ele descobrir, vai acabar com nossos plantas! Eu vou buscar os ingredientes! Vai ver aqui! Tudo eu! Me desestressei! Me desestressei! Me desestressei! Me desestressei! Me desestressei! Só sem ter esse emprego de ajudante de bruxa! Porque eu quero ser uma rata bruxa! de sapega! Mas enquanto eu não virar bruxa, a sapega foi colocar melega nos biscoitos! E eu vou ter que comer ele muito! Hum! Eu vou ficar correndo atrás de duende ecológico! Ai, isso é uma chandice! Hum! Não gosto! Não gosto mesmo! A gente vai ver aonde a tia na poção! Ai, isso é dessa vez! Vai acontecer! Achei!